O varejo é o principal canal de venda direta para o consumidor. O consumidor vai obter as suas mercadorias. É igual se abre um pouquinho mais o leque. Você tinha alguém que produzia alguma coisa e alguém... Espectacular. Tanta coisa que eu tenho demais que eu vou dar, tipo, foda da porra nenhuma. É, tu escravo. Tem que ter minha brava, brava, brava. Não se esqueça, inscreva-se aqui no nosso canal, youtube.com.br Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar, nos mandem sugestões. Estamos construindo cada vez mais aqui um canal definitivo para o varejo brasileiro. É isso aí e até mais.